E aí galera curiosa, beleza? Seja muito bem vinda a mais um vídeo em nosso canal. Nesse truque de mestre de hoje iremos abrir um cadeado utilizando um truque que está causando muita curiosidade na internet. Mas será que é realmente possível abrir um cadeado utilizando um palito de fósforo? Confira agora a realização desse truque na prática. Lembrando galera que isso é apenas um truque. Tchau. 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 Tchau.